curso direito e no meu TCC farei uma pesquisa sobre um tema que carece de análise jurídica na graduação. Neste caso, quais seriam as vantagens de fazer um TCC de artigo científico? Bom, então vamos lá. Primeiro, são duas questões aí. Você já sabe que existe uma carência dentro do tema que você escolheu. Então, essa carência, você sabe com base em quê? Você deve saber com base em pesquisas. Então, você provavelmente já fez uma pesquisa no Google Acadêmico, nas revistas jurídicas, e você já levantou essa lacuna. Isso é legal, você já levantou essa lacuna. Agora, as contribuições, as vantagens, digamos assim, de você publicar como um TCC, como um artigo, e não como uma monografia. Uma das vantagens é a própria contribuição para a área jurídica, porque, afinal de contas, você pode publicar. Um artigo que você escreva e que você publique, você vai contribuir com aquela lacuna, você está lançando luz sobre aquele problema. Olha, esse assunto não é bem debatido. E aí você vai demonstrar, você vai argumentar, você vai mostrar o que você pesquisou, o que você não pesquisou, o que você leu, o que você não leu, e aponta. Olha, existe uma lacuna que precisa ser melhor preenchida, a não ser que você queira preencher essa lacuna, que aí já é outra discussão. De qualquer forma, você tem esses dois caminhos que você pode seguir. Olha, eu identifiquei essa lacuna e eu não vou discutir sobre a necessidade, eu vou discutir sobre essa lacuna que eu encontrei. Perfeito. E aí você vai lá, você vai aplicar a sua pesquisa, você vai fazer o que você tiver que fazer, vai publicar, vai entregar na forma de artigo, você pode publicar os resultados da sua pesquisa numa revista. Isso vai ajudar bastante. Então, assim, claro, você vai ter que ter uma abordagem mais rigorosa e sistemática, porque você está afirmando que existe essa lacuna, então você não pode virar e falar assim, ah, olha, isso daqui não é muito debatido, mas não é muito debatido por quê, né? Ou como você sabe que não é muito debatido. Então, é onde você vem, né, trazendo essa discussão, essa pesquisa e essa argumentação jurídica, né? Você vai ter que trazer essa argumentação jurídica para poder publicar. Mas, assim, eu acho muito importante, tá? Você identificar essa lacuna e você publicar até para o seu próprio reconhecimento, reconhecimento, né? O seu reconhecimento enquanto alguém da área jurídica que se debruçou sobre um problema pouco estudado. Isso, inclusive, pode te deixar aí um legado acadêmico. Por quê? Como assim um legado acadêmico? Quando você preenche uma lacuna ou ajuda, né, de alguma forma preencher uma lacuna, outros estudos vão se basear no seu para dar continuidade, que seja numa especialização, no mestrado, doutorado, outros, outros TCCs de graduação, mas eles vão se basear no seu trabalho. Seu trabalho acaba sendo uma base para que outros trabalhos dêem continuidade, né, Fábio? Mais ou menos por esse o caminho, né, da vantagem de publicar. É, exato. Eu até, eu ia falar a mesma coisa que você falou de uma outra maneira, que foi da maneira, é engraçado como, se ele vai lendo e ela pega a frase, pega a gente de maneira diferente. Mas, quando ela fala assim, ó, vou fazer meu TCC, aí, aí, é importante você ver dois cenários. Quando você faz um TCC, TCC, ele é para você. Então, é, por isso que fica, compreender, tal, é um erro muito comum de pessoas que não nos procuram só para fazer um TCC, mas, na universidade, ela parece que quer resolver o problema do mundo, então, quero ajudar os professores, ou ajudar os advogados a não sei o quê. Não, o TCC é para você, na verdade, apesar de ser um documento público, ele é um documento, uma produção sua, que vai para a biblioteca e corre o risco de ninguém ler, e talvez nem vá para a biblioteca, mesmo com qualidade. A partir da relevância dele, se ele mesmo tem uma relevância acadêmica, aí você quer que ele seja público e consumido e possa, sim, efetivamente fazer diferença na sua área, é necessário publicar. O que faz um trabalho, fala assim, ó, esse trabalho é esperado que ele seja consumido, eu quero que melhore, sei lá, eu quero que melhore a profissão do direito a partir de tal prisma. Não é o seu TCC que resolve isso, o TCC resolve para você. Se você quer resolver ou dar um pontapé na sua área, ele tem que ser publicado. É esse o ponto. Eu não sei se, mas foi o que, a partir da sua pergunta, que me bateu, ah, devo publicar. O TCC é para você e o artigo é para a comunidade de direito, né, a sua comunidade de área. Então, se você entende que, e o seu orientador entende que é um tema relevante, que deve ser abordado, e, na verdade, é necessário que ele seja publicado, porque dentro da biblioteca da sua universidade corre o risco de ninguém nunca ler. Pode ser a melhor tese do mundo. Pois é. Espero que a gente tenha ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar aí nos comentários. Vai ser um imenso prazer ajudar no seu trabalho. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página e, se mesmo assim, você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui pra te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar. Eu não quero você com dúvida. Eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.